Música Nesta quarta-feira, 10 de maio, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou a Frente Parlamentar pela Liberdade Econômica e Inovação. O foco principal é trabalhar pela desburocratização da legislação já existente para atrair investimentos ao Estado. Outro ponto em destaque é a qualificação da mão de obra no setor de tecnologia e inovação, onde sobram vagas de emprego. O deputado Matheus Cadorim, do Novo, coordenador da Frente, destaca a parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está aqui o secretário Marcelo Feth também, que vai participar ativamente desse movimento, como que nós vamos pensar lá no ensino médio, junto também com a Secretaria de Educação, pensar lá no ensino médio a mão de obra técnica que vai ser formada, vai poder adentrar num mercado que tem um futuro brilhante, promissor e que paga muito acima da média do mercado tradicional. O lançamento contou com a presença de diversos atores do desenvolvimento econômico de Santa Catarina. O vice-presidente da CATE, Valmoli Geber, destacou a importância de iniciativas que contribuam para o debate e promovam qualificação profissional no mercado de tecnologia e informação. Hoje nós estamos com uma carência de mais de 6 mil vagas em aberto no setor. A expectativa de geração de cargos para os próximos 5 anos é mais de 100 mil postos de trabalho. Então a gente tem que estar dando conta dessa demanda. Então movimentos que tragam oportunidade de qualificação para a população são muito importantes. A gente costuma, nosso presidente, o Iomani, costuma dizer que em Santa Catarina a gente não tem, a gente tem pessoas que estão desempregadas, na verdade, e elas não estão qualificadas para o mercado, porque emprego o setor tem, com certeza. O secretário de Ciência e Tecnologia, Marcelo Fetti, ressalta a importância da Assembleia Legislativa estar à frente do debate com a realização de audiências públicas. A questão das audiências públicas eu acho que são fundamentais para a gente realmente poder discutir com a sociedade e a partir dessas audiências públicas a gente coletar quais são as sugestões do setor produtivo, da comunidade acadêmica, enfim, de quem possa realmente contribuir para que a partir dessa relação entre governo e Assembleia Legislativa a gente possa ter iniciativas que impactem realmente a sociedade. Obrigado.